Yeah Come on, come on, come on, come on Você sabe como é que é Quem conhece não duvida morirá A voz que bate no Magic Z É surpitorista no beat Uh Eu já disse O Adata Weep tá Na Doxy Studios Yeah Eu vio né No Demócrat S作PS Volume Press Aqui Tire Vamos Mara olea ova na kankai Vano apula neka nipirichari Anka laka uena ya mubilaka batri Vano apula anioe pose Paena nukela a nivelli nikila Ana pela diana kila Nukela a nivelli nikila Hakela angri mankela A lupa na aleca nupuela, pañana na aleba no canim pravela A tia na jata e panakia, a tia pa batakale tapia A lupa na aleca nupuela, maharado vale canim pravela A tia na chama kanakia, a tia pa batakale tapia A tia na ina kia ya ya, e filipane ya ya A lupa na kawira enu ukuelaya, kia pa ina timbalaya Anama ati shperzari amana ya, mbalori zari kintu neta la ya, karina ya A manama nopana etaka, kia eta unlaka, kuita tu ashiro koraka A lupa na aleca nupuela, pañana na aleba no canim pravela A tia na jata e panakia, a tia pa batakale tapia A lupa na aleca nupuela, maharado vale canim pravela A tia na jama kanakia, a tia pa batakale tapia A lupa na jama kanakia, kuita tu ashiro koraka Chilo Mi hueso Mi hueso Alupana ale kanupuela Panyana mahaliba no kanipavela Ati anahate kanakia Ati pa wata kaleta pia Alupana ale kanupuela Mahara uale kanipavela Ati anachama kanakia Ati pa wata kaleta pia Alupana ale kanupuela Mahara uale kanipavela Ati anahate kanakia Ati pa wata kaleta pia Alupana ale kanupuela Mahara uale kanipavela Ati anachama kanakia A octamo a atawa Imeni nubesinu de arcilia Bori Obrigado.